Olá, tudo bem? Olha só o que eu vou mostrar pra você aqui hoje, gente. Eu não poderia deixar de registrar esse momento. Olha só esse pé de cacau. Como esse pé de cacau, gente, carregou esse ano. Tá muito carregado mesmo. Então, passei aqui na frente, ó. Muito feliz com esse pé de cacau. Porque esse pé de cacau deve nos trazer hoje uma boa colheta esse ano, tá vendo? Olha só, gente. Essa roça nem é minha, né? Essa roça aqui é da minha madrinha. Mas eu tenho certeza que ela tá muito feliz também. Porque alguns pés de cacau resolveram mesmo assim carregar bastante. Vocês conhecem, assim, outras roças que carregaram bastante esse ano, assim, que ficaram bastante. Mesmo aqui agora, esse ano aqui, início de janeiro de 2021. E esse pé de cacau mesmo deixou mesmo uma satisfação pra todos nós aqui. Então, eu vou deixar registrado aqui algumas alegrias que o homem do campo também tem, né? Que a gente pode tá plantando e colhendo na nossa terra. Pra gente ficar por aqui mesmo, no campo. Não precisa deslocar pra grandes cidades. Às vezes até passando dificuldades, necessidades, né? A gente pode viver também aqui do campo. Gente, pra quem não conhece esse canal, Conhecendo Plantas, nesse canal eu posto a respeito de frutos da terra, de flores, bastante flores, orquídeas, suculentas, chás, vários chás. Aí eu falo bastante a respeito do conhecimento popular. Como é que a gente aqui na roça utiliza os chás, as folhas, as ervas e vários outros tipos de plantas, né? Algumas plantas exóticas que tem por aqui na região da Bahia. Então, eu tenho registrado esses momentos aí. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu gostei aí no vídeo. Que isso aí ajuda a gente tá divulgando nosso conteúdo, nosso vídeo. Porque se você não deixa aí o gostei, aí o YouTube não recomenda nossos vídeos pra outras pessoas. Isso é muito importante pra gente, pra gente tá dando um crescimento, tá bom? E eu tô mostrando também várias coisas, muita coisa legal eu tenho aqui pela roça. Coisas simples, mas coisas que talvez você não encontre lá em outros canais. E eu tô sempre postando coisa legal. Como é esse pé de cacau, né? Não sei se você já viu um tão frutificado dessa forma. Mesmo que você já tenha visto, mas é muita alegria e eu vou deixar aí compartilhado. Esse aí tem um pouquinho menos, ó. Tem um pouquinho menos dos frutos, mas também está carregado, ainda tem bastante flor, as flores. Significa que ele ainda vai dar ainda outros frutos. Vai continuar aí dando frutos há algum tempo. Tá vendo? Olha só. Esse pé de cacau aí já tá clonado. Esse é clonado, mas o outro anterior, o pé mais velho lá, nem é um pé de cacau clonado. É um pé de cacau já antigo. E que ele está bastante mesmo, bem carregado mesmo. É muita felicidade, gente. Muita alegria. Não posso deixar de compartilhar com você. Deixa aí um comentário embaixo do vídeo. Como é a sua colheita, como é que você planta aí. Se você tem, se na sua rosa está dando assim bastante frutificado. Tá bom? Valeu, galerinha. É só isso mesmo. Deixar compartilhado pra vocês aí. Segue o canal que eu vou estar postando outros vídeos, coisas legais por aí. Tá bom? Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Fique com Deus.